É a Fretilim, é uma frente ampla, que reúne todos os nacionalistas, anticolonialistas, que, portanto, têm por objetivo principal libertar o nosso povo. Portanto, como eu disse, é uma frente ampla. De maneira que, neste momento, nesta fase, nós temos que... A nossa preocupação é unificar o povo, porque o colonialismo, um dos pontos principais do colonialismo, é o divisionismo. E, portanto, para destruirmos o divisionismo, nós tivemos a necessidade de construir, de lançar à frente. Um grande herói, que foi barbaramente assassinado, Mas a luta sempre continua Até a nossa libertação E, portanto, Da, portanto, nossa comandante, doagulista, Nicolau nunca é a última mamãe, ele sempre lê o livro, ele gosta de ler, ele gosta de estudar. Nicolau é um homem de cultura, um homem de muita leitura, ele lê para a coisa, ele estuda, ele é autodidacta e ele é forte também. Nicolau é um homem de pensamento lógico, ele é um pensamento lógico e racional, ele é um homem de pensamento lógico e racional. Iesus que... We're all over the heap of colegas... Um homem liberto a landa na igreja... Então become free from the people in the way, After theaffenas, and the people in sana and with it... I am not that young man, no boss is cômodanta Nicolau é um homem de decl tearan class em tudo, mas ele é um pensamento dialético marxista. Mas nem profundamente católico, nem visão de progresso, nem claro que teve-se, e pensamento dialético. Minha força teve-se, minha coerência, minha consistência, e nem pensamento dialético teve-se. Nicolau é uma ideia horológica por racionalidade. E Nicolau Lobato é meu organizador. É o meu irmão, Nicolau Lobato. O nosso famoso líder, ele parte integrante na história de Timor-Leste. Oh, Nicolau Lobato, nosso comandante. Oh, Nicolau Lobato, um grande herói. Oh, Nicolau Lobato, um grande herói.